O governo vota em Fulhanroba, a companhia PT Global, a que finaliza a construção de torre RTT-LP e a Maubice. Secretário de Estado de Comunicação Social, o expedito de Assimenes, Quintané, ela visita a construção de torre RTT-LP e a construção de torre RTT-LP e a construção de Rússia e a companhia PT Global e a suco Aituto, posto a mistura de Maubice, município de Inaro, o expedito de Assimenes, Quintané, o contrato da construção de torre RTT-LP termina onde a Fulhanroba, a companhia da cidade finaliza. Também o governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da ferre, a que finaliza a construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP e a construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP. O Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP, a companhia da construção de torre RTT-LP. O governo vota em tempo o Fulhanroba, a companhia da construção de torre RTT-LP. A companhia da construção de torre RTT-LP, a companhia da construção de torre RTT-LP, a companhia da construção de torre que acelera este processo de construção. É o problema, não é uma questão, mas a gente não vai ser ativado, a gente não tem clima, a gente não tem estrada, e não é mais impacto, a gente não tem trabalho. E a fula em fevereiro, Tinaria Urbana Centolo, o oitavo governo, o ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, Francisco Zirónimo, estabelece acordo, serviço, a companhia global Titratama, o orçamento milhão Idaresin, o de Hari, Toretoli, município Lauten, Ainaro, no Bobonaro. Agostinho da Costa, Giamen.